E parece que o Honda Fit finalmente vai sair de linha, pelo menos é o que a gente pode ver aqui nesta reportagem aqui do site Garagem360 Segundo o site, o Honda Fit e outros carros que sairão de linha entre 2021 e 2022, a gente vai ver neste vídeo aí pessoal Então o Fit, um modelo aí que eu gosto bastante, acho muito bonito, mas parece que tá chegando ao fim aqui no Brasil E também fala mais pessoal, outros modelos que sairiam né Vamos ver o primeiro deles, que é o Fit, o mono volume da montadora japonesa já foi sucesso no mercado nacional, lançado em 2003 Ah eu lembro dessa época hein, quando lançou, inclusive eu morava no Japão, eu vi os Fit lá no Japão e tal Fala cara esse carro ia ser muito legal no Brasil né, e veio pro Brasil cara, no Japão o pessoal adora Fit, usa muito, tem clube do Fit E aí no Brasil veio e o pessoal também gostou bastante E fala aqui também, o carro foi o segundo modelo da montadora a ter produção nacional No entanto, quase duas décadas depois, o carro sente a pressão do mercado com a constante atualização do lineups das marcas e fica para trás O Honda Fit emplacou apenas 5.358 unidades durante o período, seu melhor mês em vendas foi julho, quando registrou 838 unidades vendidas Para completar a nova versão do modelo apresentado no Japão, dificilmente virá para o mercado nacional Então o Fit, como a gente pode ver na foto, um carro muito bonito, muito bacana, olha só que legal Carro bonitão, eu amo esse design cara, olha só, e espaçoso por dentro né, quem entrou dentro de um Fit sabe, o carro é muito espaçoso por dentro Por fora ele não parece tão grande não, na hora que você entra dentro dele cara, os bancos descem, é uma coisa assim absurda né Então tipo, é um carro assim que realmente chama a atenção né, parabéns pro Fit Infelizmente ele vai sair de linha no mercado brasileiro né, triste, fim para o Fit O outro que a reportagem fala é o Fox da Volkswagen, o primeiro modelo da lista é o Fox da montadora alemã O carro é o que rende menos vendas para a montadora no mercado nacional atualmente Em 2021 por exemplo, de janeiro a agosto o veículo emplacou apenas 13.613 unidades Então o Fox, que é esse que aparece aí na foto né, um carro muito interessante aí, vai sair de linha Eu já tive o prazer de andar de Fox assim, tipo dirigindo um carro de um amigo né Um carro assim que você, tipo, pilota meio altinho assim né, você tem uma visão boa né, dirige né E quando você vai também no passageiro é um carro que dá um certo conforto, principalmente para quem vai aqui na frente cara Então é um carro muito interessante, ótimo custo-benefício, mas que infelizmente vai deixar o nosso mercado Um outro carro que eles trazem na lista é o Fiat Uno Não há como negar né, diz aqui na reportagem, o Fiat Uno entra na categoria de modelos que se consagraram na história do mercado automotivo nacional No mercado desde 1984, antes de eu nascer já existia o Fiat Uno O hatch fez e faz parte da vida de muitos brasileiros né, inclusive tem um Uno em casa, tem um Uno aqui em casa Fala que de janeiro a agosto o Fiat Uno vendeu 18.639 unidades e que muito provavelmente vai sair de linha né Olha só que bonito esse Uno aqui Eu prefiro aquele modelo quadrado sabe, o modelo quadrado antes desse eu prefiro E você que assiste o vídeo, qual você prefere? Você prefere esse modelo aí ou você prefere o antigo? Deixa aí sua opinião que eu quero saber né Fala na reportagem que também, já seu substituto, o Mobi, se consagra como o quarto modelo mais emplacado no mercado Cara, eu prefiro mil vezes o Uno quadrado do que o Mobi, mas essa é a minha opinião Apesar do Mobi ser um ótimo carro custo-benefício né Outro carro que disse na reportagem que vai sair de linha é o Hyundai ix35 O mercado chegou, ou o carro chegou no mercado nacional em 2010 com a nova geração do Tucson Aí fala que o ix35 emplacou entre janeiro e agosto apenas 2.032 unidades E esse aqui é o ix35 Um carro muito bonito da Hyundai né, muito bacana mesmo E infelizmente vai deixar o mercado Eu amo esse design, eu acho muito interessante também E é isso pessoal, então a lista se encerra por aqui né Temos o ix35, temos aí o Uno né, que vai sair de linha segundo a reportagem O Fox e o Fit Então é isso pessoal, triste fim do Fit e desses outros carros Mas se você que assiste o vídeo vai sentir saudade de algum deles? Tem algum deles? Dê sua opinião nos comentários que eu quero saber Também é importante dizer né cara, tipo carro realmente não é investimento né Você investe uma nota alta num carro pra depois a montadora tirar de linha Ele valer quase nada sabe E aí você vende ele por um valor muito baixo que você comprou quando ele era novo Tá certo que você usou né, mas mesmo assim A gente sabe que a desvalorização é desproporcional ao uso E aí depois você vai comprar um novo, presta lá nas alturas sabe Então carro não é investimento Compre um carro que você precisa realmente pra se locomover Que atenda a sua necessidade de conforto e tal Mas que seja econômico e não troque a todo momento sabe Porque esse negócio de ficar trocando todo momento perde muito dinheiro né E cedo ou tarde também a montadora acaba tirando de linha Enfim né, eu já percebi que é assim que acontece Mas essa é a minha opinião E qual que é a sua? Comenta aí Muito obrigado e até a próxima pessoal Valeu, forte abraço